Hardstore, update yourself RX 560 Red Devil da PowerColor GTX 1050 da ASUS e GTX 1050 Ti da Zotac lembrando que todos os modelos são de 2 GB de memória menos a GTX 1050 Ti da Zotac que possui 4 GB de memória os testes vão funcionar da seguinte forma nós vamos utilizar a resolução Full HD 1920x1080 com a qualidade gráfica do jogo setada no máximo e sempre utilizando o mesmo personagem no mesmo mapa para deixar os testes o mais padronizado possível a configuração da nossa bancada está na descrição do vídeo e a nossa temperatura ambiente aqui no estúdio é de mais ou menos 22 graus então sabendo dessas informações vamos para os testes e aí 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 Legenda Adriana Zanotto Bom pessoal, aqui nós já temos os resultados dos testes em formato de gráficos. A gente consegue observar logo de cara que as placas da NVIDIA foram bem melhores do que as placas da AMD. Obviamente a gente entende essa diferença de performance, até porque elas têm uma diferença de preço bem significativa, mas o intuito dos testes era mostrar com as placas de entrada atuais de ambas as marcas como elas se saíam no Path of Exile com o novo update. É importante ressaltar também, galera, que a RX 550 da Gigabyte acabou, às vezes, tendo algumas quedas abaixo dos 30 frames que ficaram bem perceptíveis essas travadas, então a gente sugere que caso você vá utilizar essa placa no Path of Exile, que você baixe um pouco as configurações gráficas. Já as outras placas, todas elas rodaram com uma média acima dos 60 frames, que a gente julga o ideal para os monitores convencionais. E também é importante ressaltar que caso você utilize a GTX 1050 ou a GTX 1050 Ti, e você tenha um monitor de 144 ou 120 Hz, que você consiga diminuir também um pouco as qualidades gráficas e atingir essa quantidade maior de frames que vai deixar o jogo bem mais fluido. Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seus comentários logo abaixo e não se esqueçam de se inscreverem no canal. Valeu e até a próxima!